Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que sem dúvida nenhuma é o melhor debate ideológico da televisão brasileira, sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você que nos acompanha, que gosta do programa, que curte realmente aqui a nossa programação e mais do que isso, interage com o Vejam Só, dando as suas respostas, comentando, fazendo as suas observações em todos os temas e assuntos que são propostos aqui no programa. É de fato essa construção que nós queremos fazer, que você aí que nos assiste, nos acompanhe, se interesse pelos assuntos, estude, leia, se aprofunde de fato na temática que é abordada aqui no programa. Tá bom? Antes de apresentar meus convidados, vou colocar aqui rapidinho para você o meu perfil lá no Instagram, chega por lá, para a gente poder conversar também, poder interagir, é mais um canal aí para a gente poder falar sobre essa temática que a gente curte tanto, que é a teologia e, obviamente, o estudo das escrituras sagradas, arroba Zeca, underline Pereira. Estou esperando a sua mensagem por lá também, tá bom? Chega lá para a gente poder conversar. Vou apresentar os meus convidados, na sequência vou colocar o tema aí para você. É um tema que foi solicitado nas redes sociais do Vejam Só e quando eu falar, inclusive, vou dar o nome aqui do internauta que mandou mensagem lá propondo o tema e a gente aí vai poder conversar bastante sobre o assunto. Tá certo? Vamos lá. Quem vai nos ajudar nessa caminhada e é com muita alegria que nós recebemos aqui novamente nos nossos estúdios é o professor André Soares, ele que é membro da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. Professor André, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só novamente. É sempre uma alegria recebê-lo, meu irmão. Prazer enorme, Zeca. É sempre muito bom estar aqui com vocês, com você, com o professor Natan. E espero que todos os nossos ouvintes, telespectadores, sejam edificados com o nosso debate hoje. Amém, com certeza. Será um momento de reflexão aí, um questionamento aí que surge, que gera dúvidas e a gente vai poder explorar um pouquinho mais sobre essa temática. Antes de mostrar o material, vou pedir as informações da igreja, André, por favor. Maravilha. Eu sou membro da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, que fica lá em Santo André, no BC Paulista, né? Nós estamos na Rua Tupi, número 461, Santo André. Se alguém quiser fazer uma visita pra nós, vai ser muito bem-vindo, vai ser um prazer receber você em nossa igreja. Boa, tá aí. Então, a informação... Inclusive, nós vamos deixar o contato do professor André também, se você quiser outras informações sobre a igreja também, você pode fazê-lo e localizá-lo lá no nosso perfil oficial do Instagram. Tá bom? Nós vamos deixar direitinho lá pra você o contato do André. E também, se você quiser informações sobre o material que nós vamos mostrar aqui. Fala um pouquinho, André, o que o nosso telespectador vai encontrar nesse livro? Certo. Essa é uma impressão da editora Fiel, onde eu tenho o prazer de servir como editor. O livro se chama Eu Ainda Digo Sim, do Dave Harvey. O livro não foi lançado ainda, ele tá em pré-venda lá na Amazon, tá com desconto muito bom. E esse é um livro maravilhoso, né? É um livro que trata sobre todas as etapas do casamento, sobre as dificuldades que um casal pode enfrentar ao longo do relacionamento, e como o casal pode glorificar a Deus com o auxílio do Senhor Jesus Cristo no casamento. Boa. Inclusive, esse é um presente meu pra vocês, né? Ô, benção! Eu tô aí às portas do casamento, vou curtir demais. Como é que é? Pros desafios que o casal vai enfrentar? Isso, exatamente. 300 páginas, meu irmão. Será que é pouco desafio ter um casamento? Mas vou ler. Obrigado, André. Obrigado demais pelo carinho. Que benção. Eu gosto pouco de livro, né? Vou deixar guardadinho. E aviso já, viu? Não empresto, tá bom? Só mandar mensagem lá pedindo emprestado, né? Porque eu não vou emprestar. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. É sempre muito bacana receber. E nós temos também o privilégio de receber aqui nessa noite eles que já estiveram aqui juntos em outra oportunidade, em outro debate. Eu nem me atentado quando a gente dá organização do debate. Mas hoje nós recebemos aqui novamente nos nossos estúdios o professor e escritor Natan Rufino. Ele que tem se tornado um parceirão aqui do Vejam Só. Sempre que tá por São Paulo nos comunica e a gente consegue organizar. Natan, meu irmão, obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. É um prazer. Muito bacana, Natan. Bom, antes de mostrar o material também, vou pedir pro irmão passar as informações aí, os seus contatos, o meu site, que também é bem completo. Pra quem nos assiste e ainda não conhece o seu trabalho, mas que lá vai poder encontrar muitas informações. Bom, em primeiro lugar, vocês me encontram facilmente na internet se vocês colocarem meu nome, né? Natan Rufino. Coloca no Google, a primeira coisa que aparece é o meu site. natanrufino.com.br E dentro do site você vai encontrar links pras redes sociais. E lá também tem textos, áudios, vídeos, livros. E pode procurar aí o que você quiser pra sua edificação e tudo mais, tá? Mas eu queria fazer um agradecimento já. Pode ser? Claro, por favor. Eu queria agradecer também as pessoas, né? Meus apoiadores, mantenedores, o pessoal que tá aí em parceria comigo. No Tocante Aldai Receber, como o Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4. Que possibilita, inclusive, as minhas vindas pra cá, né? E graças a Deus isso tem acontecido. E quero agradecer também a três editoras que são parceiras minhas, né? Que me presenteiam com obras maravilhosas e que também eu indico sempre. A Rema Brasil Publicações. Inclusive vai aparecer aí um livro pra vocês, que é Graça ao DNA de Deus. Depois vem a editora Chamada. O site da Chamada é loja.com.br. Tem muito livro lá interessante. Vocês podem comprar os livros da Chamada usando, inclusive, um cupom no meu nome, né? Que é Rufino 2021. Da mesma forma, a editora Carisma também publicando muitas obras. E um especial, que é Dispensacionalismo Antes de Darby. Que tá com cupom no meu nome, que é Rufino 2023, tá? Dá uma olhadinha lá, procura. Qualquer coisa me chama nas redes sociais, eu te ajudo. Boa. Inclusive, Natanjia, que o irmão falou de livros, de parceria. Nós vamos mostrar algumas das suas obras. Tem outras lá e no site você vai encontrar também. Mas eu vou pedir bem rapidinho aqui uma apresentação desses materiais. Natan, pra quem nos assiste. Até pra gente poder indicar, vou mostrar aqui, ó. Câmera 1 aqui, por favor. Esse aí é a Bíblia, o Islamismo e o Anticristo. Eu demonstro por que que eu acredito que o Anticristo vai ser um descendente de Ismael. Bem misturado ali Ismael e Isaú, já que as famílias se aliançaram, né? E mesmo sendo pré-tribulacionista, talvez eu seja um dos poucos que defende essa ideia. Mas é um livro muito interessante. Sem dúvida, muito bacana. Inclusive, a gente já fez um debate aqui no Vejão Só com esse tema, com a presença do Natan. Foi muito edificante também. A Força Divina da Fé. A Força Divina da Fé é uma exposição, versículo por versículo, daquela passagem de Marcos, capítulo 11. Quando Jesus Cristo, naquela época do seu ministério, morava em Betânia, né? Juntamente ali com seus amigos, Maria, Marta e Lázaro. E ele todo dia viajava pra Jerusalém, aqueles 2.775 metros. Pra poder ministrar, passar o dia e depois voltar. E num desses momentos ele encontra aquela árvore. Ele estava com fome, foi ver se tinha figo, não achou, amaldiçoou a figueira. A praga dele pegou. E depois os discípulos, no outro dia, se admiraram e perguntaram. Aliás, falaram sobre o assunto. E aí ele vai explicar a grande lição de fé de Marcos 11, 22, 23 e 24. Então eu trato sobre isso em profundidade. Boa. E pra gente encerrar, tá aqui, arrebatamento antes da tribulação. São 224 páginas falando sobre a historicidade do arrebatamento pré-tribulacional. Citando alguns textos e documentos de século III, século IV, século VI, século VII e por aí vai. Além também de tentar expor, no meu ponto de vista, quais são os melhores textos no Novo Testamento que defendem a visão pré-tribulacionista. Inclusive, segundo o Salão de Ciências, capítulo II, que talvez seja o texto mais importante sobre o arrebatamento pré-tribulacional. Que Paulo defende a tradição pré-tribulacionista. A tradição cristã pré-tribulacionista. Ah, essa é muito boa. Essa daí eu gosto. Boa, Natan, boa. Tem como ter um preferido? Escreve tanto assim. Tem aquele que é mais o show. Meu preferido é esse branco. Ah, é? Do comentário de Marcos. Que legal. Que legal. Uma produção incrível. Ó, tem muita coisa. Vale a pena, além de seguir o Natan, que tem muita informação, o site. As produções são super bem feitas. Você vai ver os vídeos e tudo mais. E vale a pena você ter o material também pra você ler e crescer no seu conhecimento. Tá certo? Irmãos, nós vamos colocar aí o tema que foi sugerido para o nosso debate de hoje. E eu vou citar aqui o nome do nosso internauta, o Rodrigo Marçal. Ele que me mandou essa sugestão de tema. E a gente, graças a Deus, conseguiu organizar o que nem sempre é fácil. E a pergunta é essa daí. Baseado no texto de Apocalipse 6. 6.2. Vou até ler o texto aqui e nós vamos começar a nossa conversa. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. E aí surge então a nossa pergunta. Quem é esse cavaleiro aí? Quem realmente é essa figura do cavalo branco? Que gera, obviamente, muito debate e controvérsia no meio teológico. E nós vamos começar com a resposta à nossa pergunta de ambos os nossos convidados. Nessa primeira participação, nós vamos deixar o tempo livre. Tá bom? Para vocês colocarem as argumentações, os pontos que vão querer defender, a linha que vão trabalhar. Depois, nas outras, nós vamos ministrar um tempo para ficar igual. E aí a gente poder controlar um pouquinho, tá bom? Quatro minutos para cada um depois dessa primeira participação. Tá certo? André, nós vamos começar esse bloco contigo. O segundo bloco, o Natan tem o privilégio de iniciar. Tá bom? Então vamos lá. Como é que o professor André responde a nossa pergunta? Bom, primeiramente, eu gostaria de mandar um beijo para minha esposa aqui. Minha companheira de todos os momentos, que está sempre ao meu lado. Também para minha família, para minha igreja. Muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês. Desculpa, André. Aquela Angélica comentou da cachorra que sempre está junto também. É verdade. Sempre está com a gente, nosso cachorrinho. Não perde, né? Nossa fibizinha. É, boa. Mas eu respondo essa pergunta dizendo que esse cavaleiro que se monta sobre o cavalo branco é o Senhor Jesus Cristo. E eu vou seguir aqui algumas linhas de argumentação ao longo do programa. Eu vou tentar demonstrar, primeiro, que essa figura que nós encontramos no capítulo 6 de Apocalipse se encontra também no capítulo 19. E lá no capítulo 19, esse cavaleiro que se monta sobre o cavalo branco é nominalmente identificado com o Senhor Jesus Cristo. Se no capítulo 19 esse cavaleiro que se monta sobre o cavalo branco é Jesus Cristo, no capítulo 6 do mesmo livro ele também deve ser Jesus Cristo. Além disso, eu quero chamar atenção ao longo do debate para o simbolismo da cor branca na Bíblia. A cor branca na Bíblia, quando usada com um sentido metafórico, com um sentido alegórico, é consistentemente empregada como uma referência a algo bom, algo puro, algo santo. Eu vou citar diversos textos da Bíblia, sobretudo textos do próprio livro de Apocalipse, em que a cor branca é consistentemente usada como uma referência àquilo que é bom, santo, justo, puro. Nós temos diversas referências dentro de Apocalipse, como eu vou mostrar ao longo do programa, em que a cor branca é usada com esse sentido. Então seria muito estranho que em apenas uma ocorrência na Bíblia, a cor branca tivesse esse sentido negativo. Que a cor branca se referisse não a Cristo, mas o anticristo. Não algo puro, mas algo impuro. Não algo santo, mas algo terrível. Então vou tentar seguir essas duas linhas de argumentação para demonstrar que esse cavaleiro é, na verdade, o Senhor Jesus Cristo. Por coerência interna, no caso do livro de Apocalipse, e também com base no simbolismo da cor branca ao longo da escritura, sobretudo dentro do livro de Apocalipse mesmo. Boa, usando essas duas linhas, bacana. E aí, Natan, como é que você responde a nossa pergunta? Primeira coisa, em relação à doçura do branco que é visto no cavalo, de Apocalipse capítulo 6, eu compararia com aquilo que é dito a respeito da segunda besta que se levanta em Apocalipse capítulo 13. Porque no versículo 11 diz que vi outra besta emergir da terra que possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então eu sei que as aparências enganam, e talvez por isso é que as pessoas acabem se encaminhando para esse tipo de interpretação. Na verdade, o cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse, primeiro ele é um anônimo, porque fala-se mais do cavalo do que do cavaleiro. Aqui, né? O cavaleiro lá de Apocalipse capítulo 19, concordo com o André 100%. Realmente, ali não tem como se dizer que não é Jesus. Porque como o próprio André comentou, ele é mencionado nominalmente. Há várias expressões que apontam para Jesus Cristo. Ele se chama fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Seus olhos são chamas de fogo, o que também aparece lá em Apocalipse capítulo 1, quando João vê ele a primeira vez. Se menciona que ele tem os olhos como chamas de fogo, e no versículo 16 do capítulo 1, diz que da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumbos, que também a mesma descrição vai ser mencionada aqui. O seu nome, diz o versículo 13, é o verbo de Deus. Ele é o rei dos reis, né? Senhor dos senhores. Então é inequívoco. O capítulo 19 fala do Senhor Jesus. Já o capítulo 6, eu acho que não. Pelo contrário, eu acredito que esse anônimo cavaleiro, que sequer se fala muito sobre ele, ele faz parte de uma companhia de mais três. Tanto é que nós estamos no primeiro selo, né? São quatro seres viventes, são quatro selos, são quatro cavalos. Então ele faz parte desses quatro primeiros selos, que são evocados pelos quatro seres viventes, que são quatro cavalos. Então ele não está sozinho. E curiosamente, diz aqui também no versículo 2, que foi lhe dada uma coroa, ele saiu vencendo e para vencer. Em outras palavras, se você ler o texto inteiro do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8, que é quando ele vai dar todo esse segmento dos quatro primeiros selos, dos quatro cavalos e tudo mais, você vai ver que depois que ele vai resumir os feitos ou as consequências desses cavalos, que são mencionados aqui, o texto não cita o que o primeiro cavalo teria feito. Não cita. Ele vai citar as características de cada um, mas quando ele vai resumir, no versículo 8, ele diz que também tinha um cavalo amarelo, que na verdade é verde, né? E o seu cavaleiro sendo este chamado morte e o inferno que o estava seguindo. Aí ele diz, foi-lhes, aos quatro, foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, que é o segundo cavalo que tem a espada, segundo cavaleiro. Aí ele diz, pela fome, que é o terceiro cavaleiro, pela peste e por férias da terra. Então ele não menciona um feito do primeiro cavaleiro. Na verdade, parece que o primeiro cavaleiro é aquele que encabeça o propósito desta manifestação. Por isso ele tem uma coroa e ele sai vencendo e para vencer. Essa expressão, sair vencendo e para vencer, pode confundir fazendo parecer que é Jesus, né? Porque tem uma coroa, saiu vencendo, vai vencer. Mas na verdade isso pode simplesmente significar que o propósito que lhe é conferido será alcançado. Apenas. Que ele vai obter êxito. E se a gente for procurar textos na Bíblia que falem a respeito, por exemplo, de características negativas que o anticristo vai perpetrar, vai causar, se fala exatamente a mesma coisa no próprio livro de Apocalipse também. Mas antes que alguém pense que eu estou dizendo que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, eu não estou dizendo isso. Porque em Apocalipse 4, o João diz que ele viu uma porta aberta no céu e uma voz que dizia, sobe pra cá. E aí ele subiu e no céu, ele viu um trono, viu 24 anciãos, aí viu os quatro seres viventes e na sequência os seres viventes começaram a falar. O primeiro fala, aí vem o primeiro cavaleiro, o segundo fala, aí vem... E assim vai. Então, o que ele viu, parece que ele viu no céu. O anticristo não deve estar no céu junto com Jesus pra cada um sair num cavalo. Não é isso que eu estou querendo sugerir. Mas, provavelmente, esse cavaleiro, juntamente com os outros tês, representam, representam as ações do anticristo, não somente do anticristo, mas também das coisas que se seguirão na abertura dos primeiros selos. Porque, do meu ponto de vista, o livro de Apocalipse retrata o desenrolar sequencial cronológico da tribulação, que se dá pelo rompimento de sete selos, pelo ressoar de sete trombetas e pelo derramamento de sete taças. Boa. Bom, a gente já viu aí as observações iniciais, a linha que cada um vai seguir, e, obviamente, eles vão ter oportunidade de aprofundar essas temáticas e também, obviamente, fazendo questionamentos aqui uns aos outros pra gente poder caminhar. Antes de continuar, deixa eu só colocar a oportunidade pra você que nos assiste participar. Acesse o nosso perfil lá no Instagram, o arroba Programa Vejam Só, é o meu perfil oficial do programa, e você vai encontrar as nossas enquetes. A enquete pro programa de hoje é um repeteco da pergunta do programa, né? Quem é o cavaleiro do cavalo branco, relatado lá em Apocalipse 6? Aí nós colocamos algumas opções. Jesus Cristo, anticristo, e não há consenso, ou seja, não dá pra saber. Tá? Então, escolha uma delas, vote, e na postagem seguinte você pode, inclusive, justificar a sua escolha, tá? Eu escolhi essa opção por conta disso, aquela por conta disso, e dei as suas observações. Nós vamos tentar pegar alguns comentários e colocar também durante a nossa conversa, tá bom? Deixa, antes de voltar a palavra ao André, só reforçar com você o nosso canal lá no YouTube, o canal oficial do Vejam Só no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative as notificações também. Por quê? Nós transmitimos ao vivo, lá pelo canal do YouTube, as nossas gravações. O Vejam Só continua normalmente de segunda a sexta-feira, às 23 horas, aqui na RIT. Mas pra você que tá inscrito no canal e ativou lá as notificações, sempre que o Vejam Só estiver ao vivo, você vai receber um alerta e consegue assistir a nossa programação por lá também, tá bom? Então vai lá, se inscreva, ative lá as notificações pra você poder fazer parte e conseguir acompanhar também a nossa programação ao vivo lá pelo YouTube, tá certo? André, vou devolver a palavra ao irmão também, até pra continuar as suas ponderações e obviamente já tem algum material aí pra poder comentar em cima da fala do Natan. Por favor. Excelente. Bom, eu mencionei na minha primeira fala que dentro da Bíblia, em especial dentro do livro de Apocalipse, a cor branca é consistentemente empregada empregada como uma referência a algo bom, algo virtuoso, algo justo, algo puro, né? E o professor Natan mencionou na sua fala inicial que na verdade, né, ele pode se valer da cor branca em Apocalipse 6.2 como uma referência a algo que não é exatamente bom porque supostamente, né, haveria aqui uma figura que ele ainda vai definir exatamente o que é, né, que está tentando passar a impressão de que é bom. Então esse branco, na verdade, não descreveria a essência desse ser, mas seria uma tentativa desse ser a se passar por algo bom, por uma pessoa boa, por um ser bom, né? E ele usou como base Apocalipse 13.11 que diz, né, e vi subir da terra outra besta e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Eu creio que o pastor, aqui o professor Natan, errou aqui ao interpretar esse versículo, tá? Esse versículo não está dizendo que essa besta, né, tinha a aparência de um cordeiro e falava como dragão, como ele disse. O que eu estou fazendo aqui, os dois chifres dessa besta se pareciam com os chifres de um cordeiro, tá? E a fala dessa besta se parecia com a fala de um dragão, tá? Não é que essa besta parecia com um cordeiro, ela tinha chifres como de um cordeiro, tá? Mas essa besta como nós vemos aqui era uma besta bem diferente de um cordeiro, por exemplo, né? Além disso, eu posso mencionar o fato de que se nós fôssemos nos valer, né, dessa hermenêutica da qual o professor Natan lançou mão aqui, nós poderíamos, na verdade, atribuir qualquer fala, né, de Jesus em Apocalipse a um ser que não seja Jesus que está tentando se passar por Jesus. Por exemplo, se nós voltarmos ao capítulo 5 de Apocalipse, que seja, né, nós lemos lá no versículo 6 E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, etc. Então, se nós nos valêssemos da mesma hermenêutica do pastor Natan, nós poderíamos também falar, olha, aqui não é exatamente Jesus Cristo, na verdade, nós temos alguém se passando por Jesus que está parecendo um cordeiro, né? E, na verdade, não é assim que nós interpretamos a palavra de Deus, né? Para interpretarmos a palavra de Deus, nós temos que lançar mão de alguns princípios hermenêuticos consistentes. Nós temos que observar, por exemplo, né, como que a palavra branco é usada dentro da Bíblia, dentro do livro de Apocalipse de forma especial. E uma vez que nós percebamos que a palavra branco, com sentido metafórico, é sempre usada na Bíblia, sem exceção, né, como uma referência, algo virtuoso, algo bom, algo genuinamente bom, né, nós precisamos de um motivo muito bom para crermos que em Apocalipse 6.2, esse termo branco teria um sentido ruim, tá? Seria algo que não corresponde aos demais usos dessa palavra ao longo da Bíblia. Por exemplo, né, quero citar alguns casos aqui ao longo da Escritura em que a palavra branco é usada com sentido metafórico. No Salmo 18.7, Davi quer que Deus o torne mais branco que a neve. Em Eclesiastes 9.8, as vestes brancas são usadas como um símbolo de alegria. Em Isaías 1.8, os pecados do povo de Deus são tornados mais brancos do que a neve. Em Daniel 7.9, nós vemos o Anção de Dias com vestes brancas. Em Daniel 11.35 e 12.10, os justos são embranquecidos. Em Mateus 9.3, as vestes de Jesus na transfiguração se tornam brancas. Em Marcos 16.5, nós encontramos um anjo com veste branca na entrada do túmulo de Jesus. Em Atos 1.10, nós vemos também anjos com vestes brancas na ascensão do Senhor Jesus. Em Apocalipse 1.14, nós vemos cabelos brancos no Filho do Homem. Em Apocalipse 2.17, nós vemos uma pedra branca com novo nome para o povo de Deus. Em Apocalipse 3.4 e 5, vestes brancas são dadas aos vencedores de Sardes. Em Apocalipse 3.18, mais uma vez, nós encontramos vestes brancas sendo dadas ao povo de Deus. Em Apocalipse 4.4, nós temos 24 anciãos com vestes brancas. Em Apocalipse 6.11, nós vemos que santos que estavam debaixo do altar recebem vestes brancas. Em Apocalipse 7.9, nós encontramos uma multidão com vestes brancas diante do trono do Senhor. Em Apocalipse 14.14, o Filho do Homem vem sobre uma nuvem branca. Em Apocalipse 19.11, nós encontramos um cavaleiro chamado Fiel e Verdadeiro montado num cavalo branco. Em Apocalipse 19.14, esse cavaleiro era seguido por um exército montado sobre cavalos brancos. E por fim, em Apocalipse 20.11, nós encontramos o grande trono branco de Deus. Em todas essas ocorrências, da palavra hebraica, lavan, ou da palavra grego, leucos, a cor branca simboliza algo bom, justo, virtuoso. Mais uma vez, nós precisamos de um motivo muito plausível e muito forte para crer que Apocalipse 6.2 seria uma exceção a essa regra. Então, por meio de qual princípio hermenêutico nós podemos ignorar o uso de todas essas palavras branco ao longo da Bíblia, toda inclusive dentro de Apocalipse, para crer que em Apocalipse 6.2 de forma particular a palavra teria um sentido diferente desse. Qual seria a base hermenêutica desse posicionamento? Boa. Vou devolver a palavra ao Natan. Como o professor André estourou um pouquinho do tempo, cinco minutos também, tá? Muito obrigado. Para ficar justo. Vamos lá, Natan. Vamos lá. Que tal três motivos para que o branco aqui não seja uma referência a Jesus Cristo? Primeiro motivo, Jesus é quem abre o selo. Todos os selos serão abertos por ele. Então, nesse caso aí, na interpretação do André, Jesus abre o selo e ao mesmo tempo corre por trás do bastidor, sobe em cima do cavalo e sai, né? Então, ele é o cordeiro, ele é o cavaleiro. Acho estranho. Além disso, o contexto tem que determinar o significado das palavras. As palavras não podem ser transformadas em termos técnicos ou significados técnicos simplesmente porque elas são o que são. Elas têm que ser usadas dentro do seu contexto. As palavras são usadas, a palavra parousia é usada para falar da vinda de Jesus e é usada para falar da vinda do anticristo. A palavra apocalipse é usada para falar da vinda de Jesus e é usada para falar da vinda do anticristo. Então, não dá para você pegar isso. Ah, mas toda vez que aparecer a palavra serpente é uma coisa ruim. Nem sempre. Jesus disse, sejam mansos como pombas, prudentes como serpentes. É o contexto que determina. E será que o contexto aqui nos faz pensar que o branco aqui faz parte de um todo que não tem relação alguma com Jesus? mas sem dúvida. Porque, em primeiro lugar, é o primeiro selo das punições divinas que vão se desenrolar ao longo de Apocalipse. É o início da tribulação. É o começo do princípio das dores, como a gente entende por outras passagens da Bíblia sobre este período. Então, ele não está só. Quem são os outros cavaleiros, então? Miguel, Gabriel e Azazel? Quem está ali? Então, não tem sentido ser Jesus e os outros, aliás, é até anônimo, né? O cavaleiro não é mencionado como Jesus. Mas, além dessa questão do contexto, se a gente observar o que cada um deles faz, não tem como a gente pensar que é Jesus que está sendo enviado para fazer esse tipo de coisa. Porque o primeiro cavaleiro, ele tem a incumbência de vencer no objetivo que os quatro cavaleiros vão desempenhar. Aí, o segundo, ele vai tirar a paz da terra, ele também tem uma grande espada e vai fazer com que os homens se matem uns aos outros. O terceiro companheiro de cavalgada, que vem num cavalo preto, ele tem uma balança na mão, falando sobre restrição, sobre fome, escassez. Ele vai falar, inclusive, sobre como é que vai estar inflacionado o valor do trigo e o valor da cevada. Ele diz, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário. Dizem que, normalmente, seria oito ou doze vezes mais caro do que o valor normal. Além disso, quando chega lá no último cavaleiro, diz que aquele cavaleiro que aqui aparece amarelo, mas, na verdade, ele é verde, e isso é importante porque eu vou dizer a razão de ser importante pelo terceiro motivo. Por que que não é Jesus em relação à cor branca aqui ser interpretado de acordo com o seu contexto, inclusive, a importância do verde no caso aqui. Aí ele diz, e olhei, eis um cavaleiro, é um cavalo verde, e seu cavaleiro, sendo este chamado morte, e o inferno estava seguindo. E folhes, diz o versículo outro, folhes, não somente aos dois do versículo oito, mas aos quatro mencionados aqui, inclusive o quinto companheiro que segue aí o quarto cavaleiro, que é a morte, ele diz, folhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra. Eu quero que você observe essa expressão, folhes dada, porque a mesma coisa é dita no versículo dois do cavalo branco, ele diz, folhes dada uma coroa, ele saiu vencendo para vencer, no versículo quatro se diz do cavalo vermelho, folhes dado tirar a parte da terra, então você vê que há uma consistência na linguagem. Não dá para a gente tirar o cavalo branco do contexto, e dizer, não, isso aqui é diferente, os outros aí eu não sei o que é não, mas o branco aqui com certeza é Jesus. Não, eles estão num propósito só. Além disso, em relação ao que eles vão fazer, se você observar bem, o texto diz aqui no versículo oito o seguinte, eles, como um conjunto, folhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, pela peste ou mortandade, como dizem algumas versões, e por meio das férias da terra. Gravem bem essas expressões, espada, fome, peste e feras da terra. Por que isso é importante? Porque isso vai se repetir em diversos lugares da Bíblia, mostrando, inclusive, nos textos que eu vou citar, o contexto tribulacional, o que corrobora a interpretação que eu estou tentando sugerir. Em Ezequiel, capítulo 5, versículos 16 e 17, ele diz assim, quando eu despedi as malignas flechas, flecha? Ele falou de arco, lá no começo. Segurou o arco. Do cavalo branco. Aí ele diz, vou despedir as malignas flechas da fome, as flechas destruidoras que eu enviarei para vos destruir. Então, aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento de pão. Lembrando que o pão é fabricado a partir daqueles grãos mencionados lá, porque o trigo é transformado em farinha de trigo e a farinha de trigo se transforma em pão. A cevada, ela se transforma em farinha de cevada e aí vem o pão de cevada. Então, ele está falando sobre a escassez do pão. Enviarei sobre vós a fome. Três vezes ele menciona a fome e aí ele fala, bestas feras que te desfilharão, a peste, o sangue, passarão por ti e trarei a espada sobre ti. Só para concluir? Ou seja, as mesmas coisas que são mencionadas lá e esse é o primeiro texto que corrobora a mesma interpretação, porque daqui a pouco você está mais dois. Boa. Inclusive, lá no YouTube já mandaram uma pergunta falando sobre o arco. Por que ele estava segurando um arco e depois a gente pode... Quer dizer, o Natan já respondeu. Já estou ligado. Mas depois o André pode falar também. Vamos lá, André. Vou marcar aqui por quatro minutinhos também. Por favor. O professor Natan mencionou nessa segunda fala dele que para ele seria talvez inconsistente que o Senhor Jesus Cristo é aquele que abre o selo e ao mesmo tempo ele é o conteúdo da revelação. É como se ele fosse revelador e o conteúdo da revelação. E para ele isso seria um pouco inconsistente. Mas esse pensamento ou essa forma de pensar, na verdade, não me parece exatamente apropriado porque, na verdade, ela impossibilita a própria Escritura Sagrada. Porque na Escritura Sagrada de forma geral, o que nós temos? nós temos Deus como revelador. É a palavra de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus. Deus inspira pessoas. Ele é a fonte da revelação. E não apenas a fonte, mas ele é o conteúdo da revelação. Deus faz uma revelação e ele é o conteúdo da revelação em toda a Escritura Sagrada. A Bíblia nos revela quem é Deus. Mas quem nos revela por meio da Bíblia? Deus. Deus é a fonte e o conteúdo da revelação. Isso nós encontramos em toda a Escritura Sagrada. Toda a Escritura funciona assim. Então, se seria estranho que em Apocalipse 6 Jesus fosse a fonte da revelação e o conteúdo da revelação, toda a Escritura, então, seria estranha para nós. Porque toda a Escritura funciona assim. Mas apenas para nós, não ficamos apenas no campo das ideias, vamos dar um exemplo bíblico bem interessante desse fenômeno. em Isaías 22, versículos 15 e 17, vejam o que nós temos aqui. Assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Então, nós temos uma palavra do Senhor Deus que vai ser proferida. Deus aqui é a fonte do discurso. Anda, vai ter com este tesoureiro, com o Sébna, o Mordomo e diz-lhe. Versículo 17. Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte e de todo te envolverá. o que está acontecendo aqui. Deus aqui é a fonte da revelação e Deus é o conteúdo da revelação. O revelador demonstra, por meio do seu discurso, que ele agiria de determinada maneira. Exatamente o padrão que nós temos em Apocalipse 6, 2. Para nós, que somos ou que queremos ser leitores atentos da Bíblia, esse padrão que nós encontramos aqui não devia nos surpreender. Porque é o padrão que nós encontramos literalmente em toda Escritura Sagrada do começo ao fim. Deus é o revelador e também é o conteúdo da revelação. À medida que os selos do livro são abertos, e quem faz isso é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro que aparece aqui no versículo 1 do capítulo 6, o que se manifesta é a obra do próprio Jesus Cristo. Conforme eu leio o livro de Apocalipse, e eu faço uma leitura preterística, como o Zeca sabe muito bem, eu creio que os primeiros 19 capítulos do livro não falam sobre eventos que são futuros em relação a nós. Sobre eventos que estão para acontecer no nosso futuro. Os eventos eram futuros em relação ao momento em que eles foram profetizados, mas em relação a nós eles são passados, eles já se cumpriram. São eventos que diziam respeito, sobretudo, à destruição de Jerusalém no ano 70 pela mão dos romanos. Aqueles eventos terríveis que aconteceram no primeiro século da nossa era. E quem estava por detrás desses eventos era o Senhor da história, Jesus Cristo. o próprio Jesus Cristo havia prometido no sermão proferido lá em Mateus 24, por exemplo, que isso aconteceria. Jesus prometeu em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21, que de fato Jerusalém seria destruída. E quem estava por detrás dessa destruição em Jerusalém e do templo no ano 70 seria o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem estava comandando de forma invisível os exércitos romanos, as tropas romanas, as legiões romanas que destruíram Jerusalém era o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é o mesmo padrão que nós verificamos em toda a Escritura Sagrada. Deus envia ou Deus enviou no passado os assírios para combater o seu povo, os babilônios, os persas, os gregos e depois enviou os romanos. Deus está por detrás desses eventos. Assim como nós encontramos aqui em Apocalipse 6. Quem está por detrás desses eventos que culminam na destruição de Jerusalém e do templo é o próprio Senhor Jesus Cristo como nós vemos aqui no capítulo 6. Por isso ele encabeça a lista. Boa. Natan, eu vou voltar a palavra ao irmão aí também para poder fazer as suas observações. Vamos lá. Bora. Quatro minutinhos. Apocalipse 6.8 Foi-lhes dada foi-lhes no plural aos quatro e o quinto também que no caso é a morte que acompanha o inferno que acompanha a morte foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada fome, peste, feras da terra. Eu li ainda há pouco Ezequiel capítulo 5 versículo 16 e 17 onde exatamente as mesmas coisas aparecem e não por acaso ele fala que são flechas uma alusão uma alusão talvez ao arco na mão daquele cavaleiro do cavalo branco mas não é o único lugar onde se menciona as mesmas palavras com os mesmos significados você vai observar por exemplo que em Ezequiel 14.21 eu li capítulo 5 agora o capítulo 14 no mesmo livro ele diz porque assim diz o Senhor Deus quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos aí ele fala a espada a fome as bestas feras e a peste e é bom lembrar que cada uma destas destes quatro maus juízos ou flechas como ele diz no capítulo 5 estão juntos e distribuídos entre os cavalos aí ele diz quando eu enviar os meus quatro maus juízos contra Jerusalém para eliminar dela homens e animais e aí em Deuteronômio capítulo 32 versículo 22 a 25 veja lá pra trás mas isso também já era mencionado exatamente com a mesma pegada de juízo divino olha o que ele diz porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno consumirá a terra e suas messes e abrasará os fundamentos dos montes amontoarei males sobre eles as minhas setas detalhe hein setas flechas né o arco esgotarei contra eles consumidos serão pela fome devorados pela febre e pela peste violenta contra eles enviarei dentes de feras bestas feras as mesmas que aparecem em Apocalipse em Ezequiel aqui em Deuteronômio e ele diz e ardente peçonha de serpente do pó fora devastará a espada em casa devastará o pavor então observe a fome a peste a espada e as feras estão aqui e curiosamente ele diz que são flechas que são setas exatamente fazendo alusão às mesmas flechas de Ezequiel e ao arco que está lá com as mesmas palavras os mesmos acontecimentos seria muito estranho que isso não estivesse falando exatamente a mesma coisa muito estranho porque na verdade além de tudo isso se a gente fosse dar uma olhadinha no contexto de Ezequiel capítulo 5 quando ele faz essa citação pela primeira vez olha que curioso do versículo 5 naquela vez eu li apenas o 16 e o 17 mas olha o que ele vem dizendo do versículo 5 em diante assim diz o Senhor Deus esta é Jerusalém pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela ela porém se rebelou contra os meus juízos e aí ele vai falar mais sobre o que ele vai fazer com ela como punição no 8 ele diz por isso assim diz o Senhor Deus eis que eu eu mesmo estou contra ti e executarei juízos olha o que ele chama isso juízos aquelas setas são juízos no meio de ti à vista das nações farei contigo o que nunca fiz e jamais farei eu quero que você observe essa frase eu nunca fiz e não vou repetir eu vou fazer contigo uma coisa que eu nunca fiz e nunca mais farei o que é isso? é aquela mesma expressão recorrente de textos apocalípticos escatológicos que diz por exemplo nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve nem jamais haverá é a mesma coisa isso está em Mateus 24 21 Daniel 12 1 Apocalipse 16 18 Apocalipse 16 18 19 Jeremias 30 dos 6 ao 7 é a mesma coisa essa expressão como nunca houve na terra como jamais aconteceu nunca houve nem jamais haverá é exatamente o que o profeta está dizendo aqui farei contigo Jerusalém o que nunca fiz e que jamais farei por causa de todas as tuas abominações pulando pro versículo 12 aí ele diz uma terça parte de ti pra concluir Natan moverá de peste e será consumida de fome outra terça parte cairá a espada depois ele diz desembarharei a espada e assim se cumprirá a minha ira ou seja a ira de Deus que é derramada durante a tribulação no escalonamento cada vez maior é retratada aqui como esses acontecimentos peste fome espada etc que aparecem lá é que daí na sua visão na tribulação não pode ser Jesus tem que ser a causa da manifestação do anticristo ali não porque é o começo da tribulação é o princípio das dores tem que ser a manifestação do anticristo é por aí bom eu vou passar a palavra pro André porque eu achei que o texto de Ezequiel não te ajudou muito não esse aqui é um pau deles diga aí esse daí que você acabou de ler porque você deu o texto assim eu farei isso aí não é Deus falando ah tá mas não é ele que vai aí não dá mais força pra ser Jesus ali mesmo e ele fazendo eu não devia nem me meter desculpa não mas isso é bom mas é que eu achei interessante na leitura porque as pessoas podem estar pensando exatamente isso também né o pessoal que tá assistindo porque na verdade dois minutinhos pra você explicar não deixa o André falar quando voltar eu pego estou pronto vamos lá André pode falar vai lá eu vou pegar o cilhante também na sua então é o seguinte então não tô tão fora o que é que eu penso vai dois minutos pra essa explicação o que é que eu penso eu acredito que na verdade todo o juízo de apocalipse é causado por Deus não tem como pensar que não é Deus que tá fazendo isso embora tenha pessoas que tentem justificar Deus mas não é não tem sentido o próprio cordeiro é quem está abrindo os selos né e quando você vai falar sobre a ação do anticristo é na verdade uma vara da ira de Deus o anticristo é um instrumento pra manifestar a sua ira como aconteceu no antigo testamento há um padrão de comportamento divino pra punir o seu povo quando está em rebeldia você vai encontrar textos falando sobre o que ele fez contra Israel através da Síria e o que ele fez através da Babilônia da mesma forma ele vai usar o anticristo né para punir o povo de Israel e no final assim como ele fez que ele puniu a Síria e puniu a Babilônia ele também punirá o anticristo no final da tribulação quando ele vier mas as ações do anticristo e não só as ações do anticristo como também as próprias os flagelos os momentos cataclísmicos tudo ali é orquestrado e determinado por Deus e todas essas pragas e os selos as trombetas e as taças que vão aumentando no grau de sofrimento é uma coisa que o próprio Deus está orquestrando sim Lutero fala muito do diabo de Deus de Deus usando em 1 Coríntios 5 Paulo diz isso olha vamos entregar esse homem a Satanás para destruição da carne a fim de que o espírito seja salvo ou seja Satanás ali o homem morre fisicamente mas o espírito é salvo sim como instrumento boa vamos lá André o Natan usou 1 minuto e meio então 5 e meio perfeito então eu acho que esse texto de Ezequiel que o professor Natan usou que tem tudo a ver de fato com Apocalipse 6 2 na verdade acho que não ajudou muito o ponto que ele está tentando defender aqui porque de fato Ezequiel como nós acabamos de ver quem tem as setas na sua mão é Deus é o Senhor Jeová em Hebraico no texto de Ezequiel nós encontramos quem está falando Adonai nós temos lá o chamado tetragrama que é o nome de Deus que ninguém sabe pronunciar infelizmente mas quem tem as setas na mão as flechas na mão é Deus as setas com as quais o povo de Deus seria ferido como punição pelos seus pecados quando nós nos dirigimos para Apocalipse de posse dessas informações e aplicamos tudo isso a figura que nós temos aqui em Apocalipse 6 2 a conclusão que nós chegamos é que o Deus de Israel que está segurando o arco em suas mãos portanto as flechas é aquele mesmo Deus que havia aparecido em Ezequiel que portanto só pode ser o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo é consistentemente identificado com o Deus do Antigo Testamento nós temos diversas passagens de textos do Antigo Testamento que se usavam tetragrama que são aplicadas ao Senhor Jesus Cristo então Jesus é aquele Senhor com letra maiúscula que aparece no Antigo Testamento Jesus é o Deus do Antigo Testamento Deus de Israel e Ele quem está com essas setas e flechas na sua mão pronto para punir o seu povo que havia se rebelado contra Ele mais uma vez e essa punição que ocorreu nos tempos de Jesus foi essa rebelião do povo de Deus que ocorreu nos tempos de Jesus foi a mais grave e mais séria de todos no passado Deus enviou o seu povo profetas enviou os seus arautos e o povo de Israel rejeitou esses profetas rejeitou esses arautos mas então Deus enviou o seu próprio filho e o seu povo rejeitou o seu filho essa foi a rebelião mais grave do povo de Israel ao longo da história e essa rebelião mais grave de Israel ao longo da história demandou também a punição mais severa de Deus contra o seu povo ao longo da história que foi aquela que Jesus Cristo trouxe por meio dos romanos o Deus do Antigo Testamento Jesus Cristo comandando invisivelmente as tropas romanas comandando providencialmente o curso da história trouxe os romanos contra Jerusalém para punir o seu povo o motivo pelo qual Jesus encabeça essa lista de cavaleiros é que Jesus Cristo é de fato o senhor de tudo e de todos e ele vai à frente dos exércitos ele quem comanda essa sequência que traz fome que traz peste que traz destruição Jesus Cristo está por detrás daqueles eventos catastróficos que recaíram sobre o seu povo o povo de Israel no primeiro século é Jesus quem está comandando e orquestrando todas essas ações como punição pelos pecados do seu povo e quando nós nos voltamos para Apocalipse 19 que é um texto paralelo a esse aqui é um texto em que nós encontramos exatamente a mesma figura nós percebemos que Jesus continua acompanhado por um exército dessa vez um exército de cavaleiros montados sobre cavalos brancos isso é bem emblemático porque nós temos exatamente a mesma figura sendo usada no capítulo 19 e eu chamo atenção para aquele ponto que eu já destaquei no começo do programa se por um lado nós temos a cor branca sendo usada simbolicamente ao longo de toda a escritura inclusive em Apocalipse como uma referência algo bom justo e virtuoso em Apocalipse 6.2 esse deve ser o uso da cor branca da mesma forma já que em Apocalipse 19 o cavaleiro montado sobre cavalo branco é Jesus Cristo por qual princípio hermenêutico nós podemos crer que dentro do próprio livro essa mesma figura essa mesma imagem é usada com outro sentido como referência por exemplo ao anticristo ou outro ser maléfico qualquer como nós podemos chegar a essa conclusão qual princípio hermenêutico pode nos ajudar aqui para que nós cheguemos a essa conclusão não há a verdade é que não há nenhum texto na escritura sagrada em que a cor branca é usada simbolicamente como uma referência a algo ruim ou a uma pessoa ruim esse é o uso da cor branca em Apocalipse 6.2 da mesma forma já que em Apocalipse 19 o cavaleiro montado sobre o cavalo branco é Jesus Cristo em Apocalipse 6 dentro do próprio livro do mesmo livro esse cavaleiro deve ser Jesus Cristo por consistência por coerência nós devemos interpretar a figura dessa maneira eu não creio que exista um princípio hermenêutico um princípio interpretativo que nos permita fazer um uso tão um uso tão livre das figuras que nós encontramos na Bíblia a Bíblia interpreta a si mesma esse é o princípio áureo da hermenêutica protestante da hermenêutica bíblica é correta tá bom a Bíblia interpreta a si mesma então se nós interpretarmos Apocalipse com base em Apocalipse com base no resto das escrituras o que deve ficar claro pra nós é que em Apocalipse 6 2 nós temos de fato uma referência a Jesus a cor branca é uma referência sempre algo puro e esse cavalo branco também é o cavalo sobre o qual Jesus Montem Apocalipse 19 Boa vamos lá Natan por favor a terceira razão do porquê esse branco aqui não tem nada a ver com nada e pode ser uma distração e causar essa confusão esse ruído interpretativo é porque ele está dentro de um contexto como a gente já viu de juízo e punição é o começo da tribulação é o primeiro selo o segundo selo o terceiro selo o quarto selo são os primeiros selos que é quando o juízo de Deus vai se manifestar de fato quando chega lá no sexto selo vai ter aquele o sol ficando preto a lua como sangue as estrelas caindo do céu pela terra ilhas sendo movidas do seu lugar e as pessoas vão clamar dizendo aos montes e aos coxedos cobrirmos porque chegou o dia da ira do Deus Todo-Poderoso que é a mesma coisa que Jesus disse que os filhos de Jerusalém iriam dizer em determinado momento no futuro lá em Lucas capítulo 23 do versículo 30 então o que é interessante é que isso aqui é o juízo não é a manifestação de Jesus ah mas esse juízo não é causado por Jesus sim no sentido de que é a ira de Deus e a ira do Cordeiro não que Jesus tenha subido no cavalo para ir e depois ele volta e vem de novo não é isso até porque esse cavalo aqui esse cavaleiro ele deve representar a gente não sabe quem é não sei se é um anjo não sei se é um ser celestial diferente não tem como a gente dizer mas mesmo os anjos de Deus eles podem como acontece no livro de Apocalipse executar juízos punitivos o livro de Apocalipse está cheio de exemplos como estes eu não sei se é um anjo ou se é um outro ser porque a Bíblia não fala ele é um anônimo ele não tem nem nome você fala mais do cavalo do que dele agora o que é interessante é que ele representa provavelmente as primeiras ações do anticristo e o que vai acontecer como consequência por causa daquilo que ele fará porque ele a primeira coisa que ele menciona é que quem vem após ele vai ser aquele cavaleiro do cavalo vermelho que vai causar guerra civil na terra os homens vão se matar uns aos outros de forma generalizada ele vai tirar a paz do mundo e também foi lhe dado uma grande espada consequentemente escassez fome que vem a questão lá da falta de pão e depois o cavalo verde finalmente que é a morte acompanhada do inferno muitas pessoas sucumbirão indo para o inferno foi lhes dada autoridade para que estas setas espada fome peste feras ferissem uma quarta parte do mundo agora por que é importante que a gente entenda que o cavalo não é amarelo mas é verde primeiro eu quero apenas mostrar o porquê que eu acredito que a palavra aqui foi mal traduzida a palavra grega é cloros inclusive em português a gente tem a clorofila a clorofila é aquele pigmento que dá a coloração verde aos tecidos vegetais principalmente aos tecidos das folhas cloros verde e filo é folha clorofila é isso e essa palavra é a palavra que aparece lá que é traduzida por verde inclusive pelo menos duas vezes mais no livro de apocalipse por exemplo no capítulo 8 versículo 7 diz assim o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda erva verde cloros aí em apocalipse 9 4 ele diz e foi lhe dito que não causassem dano à terra a erva da terra nem a qualquer coisa verde a mesma palavrinha que está lá né nem a árvore alguma e tão somente aos homens que não tenham selo de Deus e lá em Marcos capítulo 6 versículo 39 a mesma palavra cloros vai aparecer ele diz então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde só aqui por cargas d'águas que a gente não sabe porquê virou amarelo os caras inventaram de botar amarelo sei lá um esverdeado pardo uma coisa assim mas o interessante é que nos outros lugares onde a palavra aparece pelo menos aqui no novo testamento ela é traduzida como verde pega depois quando chegar em casa uma folha de papel o pessoal que está me ouvindo aí faça o teste pega uma folha de papel pra concluir e pega os lápis de cor e aí você faz o branco você pega o próprio papel quando você vai recortar o branco depois o vermelho depois pinta de preto e na última pinta de verde não vai pintar de amarelo pinta de verde que é a cor que provavelmente ali deveria ter sido traduzida quando você pega essas três cores pega o teu o teu aplicativo Google Lens aponta pra eles e tira uma foto aí vê o que é que aparece todas as bandeiras do mundo islâmico são brancas vermelhas pretas e verde algumas tem apenas o verde e o branco ou uma outra mas grande parte delas tem as quatro cores eu acho isso muita coincidência faz aí a gente fez a construção agora hein boa ó mais uma fala pra cada um nesse bloco pra gente poder chamar o intervalo tá bom então eu vou vou pedir pra respeitar os quatro minutos pra dar certinho pra gente não estourar o tempo devolver a palavra por favor tá contigo maravilha eu achei interessante essa última fala do pastor do professor Natan porque ele mostrou que ao longo de toda a bíblia né a palavra grega é empregada consistentemente como uma referência à cor verde então se esse é o caso né pode ser cor verde exatamente se esse é o caso então em apocalipse 6 essa cor deve significar verde e não amarelo né ele perguntou então por que cargas d'água traduzido como amarelo aqui se em todo o resto da bíblia é verde né eu quero exatamente que o pastor faça isso com a cor branca se ao longo de toda a bíblia a palavra branco é usada como referência a algo bom algo virtuoso algo justo por que cargas d'água em apocalipse 6 2 essa cor tem outro simbolismo né é a mesma lógica o mesmo raciocínio tá eu creio que o pastor está absolutamente certo no que ele disse a respeito da cor verde mas está completamente equivocado no que ele disse a respeito da cor branca se ele aplicasse o mesmo raciocínio que ele acabou de aplicar a cor verde a cor branca ele chegaria à conclusão a qual cheguei a cor branca em apocalipse 6 2 é usada com o mesmo sentido com o qual é usada ao longo de toda escritura sagrada sem exceção que é uma referência algo bom algo justo algo virtuoso tá é assim que nós interpretamos a bíblia né o pastor Natan é um ótimo exemplo pra nós nós olhamos pra bíblia como um todo né como que nós definimos o sentido de uma palavra grega de uma palavra hebraica pelo seu uso nós olhamos pro uso dessa palavra ao longo da bíblia ao longo da escritura sagrada ao longo de outros textos antigos do período também então buscamos entender melhor como essa palavra era usada qual é o seu sentido e quando nós olhamos pra bíblia o que nos salta aos olhos é que a cor branca é sempre usada como referência a algo bom algo justo é sempre uma referência a algo que tem a ver com a cor celestial de Deus com algo que emana do próprio Deus tá então em Apocalipse 6.2 esse é o caso o cavaleiro que monta sobre o cavalo branco não pode ser uma pessoa ruim senão ela não seria descrita por meio da cor branca nem eu disse que era ruim mas irmão deu a entender que talvez seja um anticristo ou outra figura mentira podia ser um anjo pode ser não foi Zéca até falou você não deu referência ao anticristo eu disse é como um anjo um ser celestial mas representa não é o anticristo ele não está no céu como ações iniciais do anticristo ele representa uma movimentação que se dará na terra e o que vai acontecer na terra é descrito lá claramente as quatro palavrinhas mágicas ele diz lá só que não é o anticristo porque o anticristo não está no céu e ele vê no céu então pro irmão não é o anticristo aqui claro que não ele não está no céu então pro irmão seria um anjo é isso? não sei não está escrito o anjo mas quando você descobrir me manda a resposta é não eu já dei a resposta é Jesus Cristo não é a resposta certa é o que nós temos em Apocalipse 19 é o que nós temos em Apocalipse 19 de uma forma muito clara outra coisa que você falou aí que não é verdade sobre o que eu disse é porque quando eu estava falando sobre o verde eu estava falando sobre a tradução e não sobre o sentido no contexto uma coisa não tem nada a ver com a outra tem tudo a ver uma coisa com a outra tradução e sentido tem tudo a ver como que tradução não tem a ver com sentido irmão? como que tradução não tem a ver com sentido? bom como? tradução e sentido na verdade a tradução é uma coisa o sentido vai depender do contexto tradução tem tudo a ver com sentido tradução tem a ver mostrar o sentido na nossa língua a palavra parousia ela significa vinda mas ela pode ser usada para falar da vinda do anticristo ou da vinda de Jesus existem palavras que de fato a palavra apocalípto também existem palavras polissêmicas a palavra semion também que são sinais os sinais do anticristo e os sinais de Jesus Cristo existem palavras polissêmicas que podem ser usadas com diversos sentidos mas não é o caso da palavra leucoso é a mesma coisa não é o caso da palavra leucoso da palavra lavar no hebraico essas palavras não tem diversos sentidos quando empregadas com sentido metafórico com sentido alegórico não pode citar por exemplo um texto bíblico em que a palavra branco seja usada com sentido negativo como uma referência a um ser que não seja bom ou uma coisa que não seja boa existe algum texto bíblico que fala sobre isso? não sei não me lembro não me lembro não lembra porque não existe não eu não sei você sabe? eu sei eu fiz essa pesquisa e de fato não há você é desenrolado mesmo é o bichão hein cara não o irmão não fez uma pesquisa para participar do programa? sim mas André eu acho que isso não tem nada a ver André o significado da cor branca não tem nada a ver com o debate o que a gente está debatendo então? não é a cor branca? é na verdade a gente está debatendo exatamente o sentido da cor branca não é? como isso não tem a ver com o debate? não eu vim falar sobre o cavaleiro do cavalo branco então a cor branca não tem nada a ver com o debate não eu acho que tem mas dentro do contexto e não branco por si só no sentido ontológico do branco não é isso que eu estou falando eu estou falando que o contexto é a rei é ele que determina o significado e quando você observa que o branco está junto com as outras cores e que eles têm uma ação em comum e que essas setas são repetidas em diversos lugares falando sobre acontecimentos da tribulação como punições divinas eu não sei por que interpretar esse cavaleiro como Jesus até porque não é falado que é Jesus se é Jesus porque não disse que era porque não deu o nome dele pra que esse enigma pra que essa confusão que mistério é esse? mas está lá em Apocalipse 19 o nome dele com Apocalipse 19 que daí você concorda que é lá claro porque lá mostra que é entendi é só não pode fazer essa referência vou ter que encerrar o bloco vocês acharam que não ia pegar fogo né tá vendo só é isso que é bom e ó cheio de conhecimento tem muita coisa aqui que foi muito muito bacana pra gente aprender pensar e espero que esse debate seja o pontapé inicial e do seu estudo porque obviamente não deu pra falar de tudo aqui tem muita coisa pra gente estudar vamos encerrar o bloco aqui o próximo bloco meus convidados vão fazer as considerações finais tá bom sobre o assunto aí então fica ligadinho nós vamos fazer isso na sequência antes do intervalo só colocar aqui pra você o telefone da grade da Academia Teológica da Graça de Deus quer estudar teologia gosta e quer se aprofundar no conhecimento das escrituras sagradas o Vejam Só indica pra você a grade código 11 315 0819 315 0819 é o telefone da Secretaria Geral e também é o WhatsApp você pode mandar uma mensagem por lá então amanhã na hora comercial você faz isso tira suas dúvidas tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela grade além disso vou deixar aqui pra você as informações da RIT o site redes sociais poxa gosta da emissora da programação dos conteúdos quer saber um pouquinho mais do que acontece nos nossos bastidores vai lá nas redes sociais da RIT tá bom? intervalo rápido o Vejam Só Vai mas é daqui a pouquinho mesmo nós já estaremos de volta muito bom já estamos de volta com o programa Vejam Só intervalo bem rapidinho na nossa conversa hoje é muito bacana uma conversa aqui no primeiro bloco de muita instrução de muito conhecimento expõe nos nossos estúdios o professor André Soares e também o professor e escritor Natan Rufino ambos dando as suas observações e respostas para perguntas sobre o cavaleiro lá do cavalo branco de Apocalipse 6 e neste bloco nós vamos fazer as considerações finais sobre o tema então fica ligadinho para você pegar essas últimas observações como esse bloco é bem curtinho quatro minutos para cada um e depois vou chamar o resultado da enquete aqui para a gente ver como é que o nosso público votou e respondeu a nossa pergunta então Natan como a gente começou o bloco com André vou dar a preferência então do início quatro minutos então é interessante que lá em Apocalipse 6 2 diga que foi lhe dada uma coroa ele saiu vencendo e para vencer mostrando aí um propósito destruidor maligno que haveria de começar sobre a terra é apenas o primeiro selo são sete selos sete trombetas e sete taças e o próprio livro de Apocalipse apresenta esse escalonamento do juízo divino porque se você observar lá no finalzinho ele diz que foi dada autoridade a eles aos cavaleiros deste início do juízo para destruir e matar quarta parte da terra ele fala exatamente isso só que quando você vai passando para frente no livro de Apocalipse você vai perceber que isso vai aumentando em proporção em Apocalipse capítulo 8 do 7 ao 10 no 7 ele fala que isso agora nas trombetas ele fala que será queimada a terça parte da terra no versículo 8 ele fala sobre a terça parte do mar depois no versículo 9 ele diz morreu a terça parte da criação que ainda tinha vida no versículo 9 ainda ele fala da terça parte das embarcações sendo destruídas e no versículo 10 a terça parte dos rios e etc e tal depois um pouquinho mais para frente lá no capítulo 16 agora nas 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 taças ele vai falar que no versículo 3 derramou o segundo anjo a sua taça no mar e este se tornou em sangue como de morto aqui diz que é anjo né aqui a gente pode dizer que é anjo porque diz que é anjo o anjo derramou a taça e se tornou em sangue como de morto e morreu todo ser vivente que havia no mar e mais para frente no versículo 20 ele diz todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados então se observa a quarta parte a terça parte toda parte né então é o que vai acontecendo o juízo por quê? porque o livro de apocalipse ele retrata o escalonamento do juízo divino ao longo do período tribulacional o primeiro selo como a gente viu aqui é o início e muito provavelmente esses quatro cavaleiros representam as ações iniciais do anticristo porque a demarcação conforme o meu entendimento do surgimento do anticristo se dá quando ele faz um acordo com muitos por sete anos então não é o anticristo eu sei que algumas pessoas acreditam que seja mas não faz sentido porque o contexto mostra que ele estava no céu então não é o anticristo mas pode representar o que vai acontecer na terra com o surgimento do anticristo as guerras nas suas campanhas militares essa morte generalizada que ele diz que muita gente vai morrer porque o segundo cavaleiro tem uma espada depois disso vem a fome a escassez como consequência dessa guerra e depois ele fala sobre pestes e etc e tal então pra mim é uma referência a esse tipo de acontecimento e sobre a questão de ele o cavaleiro do cavalo branco ele tem uma coroa saindo pra vencer você vai observar que isso está em harmonia com textos do próprio livro de Apocalipse e outras passagens que falam por exemplo sobre ações ou autorizações que o anticristo recebe repetindo eu não estou dizendo que é o anticristo mas tem alguma ligação tem alguma representação ao anticristo e as ações que ele promoverá durante a tribulação Apocalipse capítulo 13 versículo 5 diz quase a mesma coisa que aparece lá no versículo 2 foi-lhe dada porque se fala isso foi-lhe dada uma coroa aí diz foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e foi-lhe dada a autoridade para agir 42 meses aqui no caso o contexto fala sobre os 3 anos e meios finais da tribulação porque a gente está em Apocalipse 6 no começo mas lá em Apocalipse 3 ele está falando dos 42 meses finais é um tempo dois tempos metade de um tempo são 3 tempos e meio para cada lado e o livro de Apocalipse vai relatando o que acontece em cada metade em Apocalipse 13 versículo 7 você vê que ele diz foi-lhe dado é outro versículo Apocalipse 13 eu li o 5 e agora estou lendo o 7 foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse eu acredito que isso aqui tem ligação direta com o que está sendo mencionado lá para concluir e os vencesse deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo povo, língua e nação e Apocalipse 13 2 que seria o versículo anterior a todos estes diz que a besta que via era semelhante ao leopardo com pés como de urso boca como de leão e deu-lhe o dragão seu poder seu trono e grande autoridade e por aí vai Boa Natan muito obrigado meu irmão pelo carinho novamente de aceitar o nosso convite estar aqui eu particularmente sou fã gosto muito da história a gente já bateu papo aí no podcast que eu tenho com os amigos foi super legal conhecer também a sua história e admiro demais o seu trabalho também por isso que faço questão do irmão estar aqui para poder compartilhar além de seu nome muito pedido já te falei isso se eu fosse seguir o pedido dos meus internautas você ia estar aqui todo dia debatendo aqui debatendo aqui no Vejam Só obrigado meu irmão pelo carinho Deus abençoe demais os contatos do Natan à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram chega por lá para você pegar essas referências e segue o Natan nas redes sociais vai lá no site que tem muito material bacana para você curtir e aprender também tá bom André quatro minutinhos também para o irmão por favor maravilha bom eu creio que todos os elementos que nós temos aqui no versículo nos versículos 1 e 2 de Apocalipse 6 nos levam à conclusão de que de fato nós temos uma referência não ao anticristo ou outra figura qualquer mas ao próprio Senhor Jesus Cristo né nós temos primeiro alguém que se senta sobre um cavalo branco como nós temos visto a cor branca na Bíblia se refere sempre a algo bom em especial o próprio Deus nós temos visto também que em Apocalipse 19 esse cavaleiro que monta sobre o cavalo branco é identificado nominalmente com o próprio Senhor Jesus Cristo então no capítulo 6 presumivelmente deve ser Jesus Cristo também nós temos também a figura do arco sobre a qual nós conversamos um pouquinho aqui e o arco é uma figura interessante o professor Natan é um texto muito bacana de Ezequiel que tem tudo a ver com esse texto de Apocalipse 6.2 de fato parece que é uma alusão direta ao texto de Ezequiel mas nós temos ainda diversos outros textos de Crescimento que se referem a essa figura do arco por exemplo nós temos Salmos 7.12 que diz assim se o homem se o homem se não converter Deus afiará sua espada ele já tem armado o seu arco está aparelhado no livro de Salmos nós temos algumas referências a Deus como portando um arco como atirando setas contra a humanidade contra os povos impenitentes o arco na Bíblia é uma figura do juízo de Deus essa figura é usada pela primeira vez na Bíblia lá em Gênesis 19 depois do dilúvio depois do dilúvio é dito que Deus colocou o seu arco no céu lá nós temos o termo hebraico Keshit Keshit pode ser um arco de guerra mas também pode ser o arco-íris que aparece no céu depois da chuva a ideia que nós temos nesse texto é que depois do dilúvio Deus depôs o seu arco de guerra no céu Deus abdicou de guerrear contra a humanidade por meio das águas do dilúvio Deus cessou de guerrear contra a humanidade e puni-la por meio das águas diluvianas quando Deus porta mais uma vez o seu arco de guerra isso significa que Deus está saindo em guerra contra os seus inimigos contra os povos impenitentes e é isso que nós temos aqui em Apocalipse 6.2 nós temos uma figura certamente divina porque afinal de contas ela está portando o arco da punição de Deus e essa figura então sai em juízo contra povos impenitentes conforme a interpretação que eu faço esse povo impenitente seria o povo judeu do primeiro século que havia rejeitado o Senhor Jesus Cristo que o havia matado que havia perseguido seus discípulos seus apóstolos primeiros cristãos então Jesus Cristo agora sai em juízo contra esse povo portando na mão o seu arco montando figuradamente sobre um cavalo branco Jesus está comandando esses exércitos que vem agora contra Jerusalém contra a nação pactual de Deus por conta da sua incredulidade por conta da sua falta de arrependimento então eu queria que todos os elementos que nós temos aqui nesse curto versículo nos devem levar à conclusão de que nós temos uma referência ao Senhor Jesus Cristo e não a outra figura qualquer consistentemente na Bíblia todas essas figuras são aplicadas a Jesus ou a Deus então nós devemos concluir que aqui em Apocalipse 6.2 esse também é o caso então Jesus de fato é aquele que está punindo o seu povo por conta dos seus pecados e essa é uma lição importante que nós temos aqui às vezes nós tendemos a enxergar Deus ou o Senhor Jesus Cristo como um ser em quem existe apenas amor como se Deus não punisse ninguém não castigasse ninguém não condenasse ninguém isso não é verdade Deus de fato é amor ele é definido como amor na Bíblia mas Deus também pune ele tem reservado um dia em que com justiça ele há de julgar o mundo como nos revelam as escrituras sagradas Deus certamente punirá a espada de Deus está afiada e por isso nós precisamos nos arrepender porque caso contrário nós certamente não escaparemos do juízo divino tá bom essa é uma lição importante que nós temos aqui nesse texto muito obrigado eu desculpa mas é porque eu não procurei essa questão da palavra branca realmente André mas eu vou dar uma olhadinha eu fiz aqui uma busca rápida só pra ver assim por curiosidade e tem pelo menos duas aparições da palavra branca de forma negativa eu não sabia né mas eu vou olhar depois pelo menos Levítico capítulo 13 versículo 3 fala que se a pele estiver branca o homem tem que ser considerado imundo porque é uma situação de lebra e tal mas assim só curiosidade não não mas o que eu disse no debate foi que quando a palavra branco é usada com sentido metafórico ela sempre se refere a algo bom algo justo algo virtuoso é o caso de Levítico nós vamos armar isso daí mas vai ter que ser um outro debate porque agora eu não posso mas não tenho mais tempo mas depois a gente pode armar uma outra conversa sobre essa questão de novo obrigado André prazer em Zaque prazer em nome na conferência lá com todo mundo passa o contato da Angélica lá aí Angélica vamos armar lá passou uma semana na conferência fiel a gente faz entrevista com todo mundo é a nata da teologia vai estar lá sempre que tá lá também o André é o contato fazer a ponte aí pra gente estar lá também com a turma lá tá bom de novo obrigado obrigado mesmo pelo carinho põe na tela o resultado da nossa enquete senão eu vou estourar o programa hoje quem na sua visão aí é o cavaleiro do cavalo branco 36% a responder o Jesus Cristo 48% o anticristo eu ia falar até que você ganhou mas você falou que não é o anticristo é presente simboliza mas não é 16% falando que não dá pra saber não sabe que é sempre a opção a gente vai começar a colocar ali opção Eber Cocarelli ele sempre vai nessa ah não sei não sei não sei ele vai batizar de opção Eber Cocarelli obrigado veio a todo mundo que votou que participou vou citar aqui o Jonas o Silva e o Rogério Greco além é claro do Rafael que foi o que deu a sugestão aqui do debate também e nos acompanhou e obrigado pelo carinho vamos encerrar a edição de hoje amanhã se Deus permitir nós estaremos de volta com mais um Vejam Só preparado sempre com muita dedicação muito carinho pra você e a nossa oração que o programa seja abenço e abençoe muito edifique a sua vida tá bom forte abraço e até a próxima bye Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma